Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo novo, mano, tô falando baixo porque são exatamente meia-noite e sete, mano, meia-noite e sete, tô terminando de me preparar aqui porque eu vou pro terminal de cargas já já daqui a pouco, mano. E olha só o que que eu já tô preparando aqui, ó, tudo no esquema, ó, pipa, rabiola, carretilha, a bolsa aqui, ó, cheia de pipa, mano, nossa, deve ter umas 80 aí, casaco da equipe porque tá muito frio, beleza? E eu vou tá levando dois gigantes que eu vou pegar lá em cima pra mostrar pra vocês. Subindo aqui em cima agora, rapaziada, mano, olha isso, tá mó escuro, tá um frio do caramba, rapaziada, olha isso, tá muito frio, mano, você é louco, já já eu tô indo lá pro terminal com a rapaziada, se liga o raião que eu vou levar, mano, se liga o raião. Então, um metro e meio, como eu tinha prometido, pipãozão do YouTube, como eu prometi também, vai tudo pro terminal, rapaziada. Então, mano, já já, calma aí, olha a luz aqui, mano, eu tô com muito sono e eu tô com medo de dormir e perder o horário, rapaziada. Eu não sei se eu vou dormir, eu não sei se eu viro à noite acordado pra poder ir, que eu tô com medo de perder o horário. Mas tamo junto, mano, vou colar lá no terminal, mas eu acho que eu vou tentar dormir um pouco, rapaziada. Vou dormir um pouco, porque senão eu tô lascado. E é nóis, daqui a pouco, tô lá no terminal de cargas gravando muito relo pra vocês, muito vídeo de xepa. Então, vai sair em vários vídeos, beleza? Tamo junto e é nóis, rapaziada, confere aí. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like, participa do sorteio. É nóis, logo logo sai salves pra todos vocês aí, mano. Aí, rapaziada, começando mais um vídeo. Mano, se liga, os pipão já voando aqui no terminal de cargas, mano. Tô no meio da xepa, rapaziada, gravando aqui, ó. Água aí, ó. Olha lá, os moleque. Muita xepa, muita xepa. Só coisar aqui. Deixar as coisas aqui dentro, rapaziada. Aí, ó o vermelhinho indo, viado. Ó lá, ó. Logo cedo, mano. Muito pipão voado. Ó o pipãozão tentando parar, mano. Olha que louco. Pega, para. Parou, não. Cara, é oito horas da manhã, mano. Só pipão, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, a gente tá no meio da pista. O terminal é ali, ó. O terminal é pra lá. Se liga esse fio, rapaziada. Tanto de rabiola. É, a gente tá aqui no meio da xepa, mano. É muita gente xepando. É muita gente, ó. Olha lá os caras lá no fundão. Fala aí, chefe. Olha lá, xepa. Olha lá, ó. Rodrigo sumiu, ó. Olha ele lá embaixo. Sumiu, sumiu. Olha ele lá esperando. Ele pegou um, viado. Pegou um pipão. Rodrigo tá vindo já. Mano, que loucura. Oito horas da manhã, um bagulho desse jeito. Ó o outro pipão aqui, rapaziada, ó. Vai, viado. Vamos embora. Vamos pra lá, doido. Sério, louco. A gente parou no meio da pista. Olha os pipão lá. Lá do terminal, ó. A gente vai sair agora e vai lá pro meio do terminal, rapaziada. Olha aquele, mano, com a rabiola branca. Calma aí, que tá muito isolado, mano. Vamos embora, Willian. Olha isso. Olha o grandão aqui, passando aqui, viado, ó. Tá lascando com alguém aqui. Não dá pra ver. O sol já tá saindo. Bem o que o Belote falou. Caraca, que loucura, rapaziada. Pipão, mano. Olha aquele que bonito, a rabiola branca, mano. Lá em cima, ó. Aí, cê é louco. Vamos embora, Willian. Vamos embora, Willian. Olha lá, os pipãozão laçando lá, ó. Caraca, muita rabiola nos pipão, mano. É, vamos embora, quer ficar, viado. Ah, mesmo assim, veio com a gente, porra. Ele falou que não vai sair daqui, viado. Pô, tem que ir pra lá, doido. Aqui não vai virar, não. Olha, mano, o cara tá baixando, cara. Caraca, que loucura, mano. Cê é louco. Oito horas da manhã, o terminal já assim, ó. Isso que a gente tá no final, hein. E os caras falaram que não tá cheio. Caraca. Tá baixando, viado. Olha lá, a culata pra trás, velho, ó. Cê é louco, mano. Aí, mó loucura, né. E a linha que eu cortei a raia? Só culata, viado. Cê é louco, mano. Cara, que loucura, rapaziada. Cê aqui é o paraíso dos pipeiros, mano. É o hopi-hari dos pipeiros. Ah, isso que a gente tá aqui no final. Ó, maluco, lá. Pegou o pipão, ó. Chepeiro lá, ó. Um pipãozão top, mano. Ó, o tripa seca aqui também. Cá tem um. Cadê o pipa? Tá guardado ali. Aqui, ó. Da hora, ó. Aí, a linha tá aqui em cima. Aí, Ivano, a verdinha. A verdinha. A linha vai passar aí, doido. Corre, corre, corre. Mostra pra que tu veio. Puxei da linha, ó. E os moleque viram. Ó o tiozão, ó o tiozão, mano. Olha lá. Olha o cara de idade, cara. Que da hora, mano. Cara de idade já de chepar. Vamos, Vitor. Pegaram. Olha isso, mano. Logo cedo, bicho. Bora, bora. Vamos, Vitor. Apareada, a gente vai lá pro meio do terminal agora, lá. A gente ficou aqui um pouco na chepa, ó. Depois a gente vai gravar lá de tarde também, mano. Oito horas da manhã. Olha a loucura. Ó o ventão já. É nóis, apareada. Tamo junto e o vídeo vai ter continuação nos próximos. É nóis. Mano, a gente tá dentro do carro, mano. Tamo dentro do carro. Se liga, os pipãozão. Tem a entrada? É, é. É, é aqui, ó. Tem mais gente. Calma aí, calma aí. Tem mais gente pra fora do que pra dentro. É ali, ó. É naqueles quebradinhas. É três entradas. Tem essa, outra e outra lá. Tem uma pique que dá pra parar também, pô. É, vamos ficar na rua aqui, ó. Não, vamos parar pra vovuca, Deus. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar daqui, ó. Aqui, ó. Ah, lembrado. Tamo nesse aqui. Aí, guarda até meu celular aí, ó. Não importa. Aí, ó. Os pipão, rapaziada. Tem baga ali na frente ali, ó. Olha aqui, ó. Serra é louco, mano. Olha isso aqui. Ué, da hora nós ir aqui, ó. É, mas tá aqui, ó. Aí, aí, aí. Até ganhar, mano. Mano, olha isso. Aí, rapaziada. Se liga. Olha os gigantes que estão no alto, mano. Olha isso. Tem durante isso aí? Olha isso, terminal. Tem durante isso aí? Aquele outro gigante lá que a gente tava vendo, ó. Olha lá. Só o rabioludo, mano. A gente tá no meio da xepa aqui, mano. No meio da xepa. Aqui, aqui, ó. Tá na linha? Aí, segura aí. Tô em vergação. Rapaziada, só... Ó aqui, ó na linha, ó. Ó lá, cortei a parou, rapaziada, ó. Só pipão, mano. Só pipão. Cai, tira logo. Você é louco, mano. Tira o quê? É tuas coisas minhas. Você tá na frente? Olha isso, mano. Cê é louco. O sol tá começando a sair agora. A outra aqui, ó. Cheio de rabiola, mano. Rabiola, rabiola, rabiola. Brigante. E voou. Olha lá, rapaziada, ali atrás, ó. Latão. Caraca, todo prateado. Caraca, a gente tá no meio da chipa, mano. Ó aqui, na mão. Cadê a fita, cadê a fita? Durex, durex. Caraca, só pipão, mano. Só pipão, mano. Só pipão, a gente tá no meio da chipa. Eu sei, tá isoladão. Ó lá, pegaram o rosa cheio da linha, mano. O caço do elo tá por aqui, os caras falaram. Mano, é cedo pra caraca. Agora tá começando a dar umas nove horas, rapaziada. Só pipa grande, mano. Tá maluco. Cadê o pipão que tava aqui? Olha aqui, ó. Tá maluco, mano. Só pipão. Ó esse prateado, mano. Ó esse prateado, Rodrigo. Olha, mano, que da hora. Cê é louco, mano. Top pra caramba, rapaziada. Terminal de cargas, logo cedo. Ó lá na linha lá embaixo, lá. Eu vou subir o gigantão do YouTube, já já, rapaziada. Vou tacar por ela. Ó o verdinho, mano. A linha aqui, ó, lotado, rapaziada. Ó a linha onde tá indo aqui, ó. Dá pra ver a ponta, ó, passando. Tá descendo a linha, ó. Aparou o peixinho ali, ó. Ó a coisa, aparou, louco. Puxa, puxa, doido. Vamos fatiar a linha lá, ó. Fatiado? Puxa, puxa, Vitor. Puxa! Ó o Vitor pegou lá na frente, lá, ó. Puxa, puxa, puxa. Ó lá, pegou, cheio da linha, mano. Caraca, rapaziada. Ó lá, lá, lá. Puxa o branco, ó, o branco, ó. Vai embaixo, ó, tá na minha vida aqui, ó. Ó o branco, rapaziada, isoladão, lá, ó. Ó lá, os caras cortando ele aqui na mão, aqui, ó. Eu ia cortar. Tá na linha? Ó o Willian fazendo bosta. Ó o Willian fazendo bosta. Ó lá, tá aí na minha vida, ó, ó lá. Você aí, louco, deve estar numa pressão, filho. Ó aqui, ó, na linha dele, ó. Cortou e aparou, velho. Azul. Cortou e aparou, aqui, ó. Cortou e aparou, mano. Eita! Eita! Voou! Muita pressão, velho. Vai aparar ainda, ó lá. Ele vai voar junto, se duvida. Caraca, ele ficou parado, doido. Ó lá, ele aparando, rapaziada. Vamos ver. Ele vai voar junto. Ó a linha arrastando. Sai, Rodrigo, sai, Rodrigo. Pegou na linha do outro cara, doido. Ó a bosta. Ó a bosta. Tá na linha dele ainda. Nossa, mano. Ó a loucura que tá. Cadê o cara? Tá lá do fundão. Puxa, doido. Tá só na linha da pipa coisadinha ali. Ó os moleque, já, rapaziada. Achei, pô. Eita, o coisa vai cortar ali na mão, doido. Vai pegar na toalhinha aí, ô, Vitor. O branco vai pegar na toalhinha. Tu cortou? Não. Ó, acho que tu cortou, doido. Não, não, não. Não corta aí, doido. Ah. Pega lá o teu lá, doido. Pega lá o teu lá, pô. Eita, vai, Rodrigo, vai, Rodrigo. Caraca, vou lotadão, pipão, mano. Eita, quanta ali. Mano, olha isso, rapaziada, o gigante. Caraca, mano. Pegaram? Pegaram, não. Rapaziada, vou tentar apoiar a câmera aqui. Cara, lotado. Olha lá, parando, ó. Lotado. Pararam lá, ele. É muito pipão, mano. É muito pipão, voando cheio, rapaziada. Tá maluco. Ó, esse daqui, Rodrigo, latãozão, ó. Que da hora, mano. Top demais, tá maluco, filho. Ih, esquece. Tá pipa, mano. Olha aquilo ali. E é cedo ainda, não tá cheio. Cê é louco. Ah, já tem relo, parceiro. Já tem relo, ó. Nascote, não. É a linha da pipa que ficou na tua. Ó a raia virando aqui, ô, peixinho. Ah, já tem relo, Rodrigo. Abre o X. Ele vai virar, ó. Vai virar, vai pegar na tua mão, aí, ó. Ó. Esse daí tá do teu lado, Guiaba. Ele tá muito doido, não tomou café direito hoje. Ele tá querendo lançar até que o Chico tá do lado dele. É assim mesmo. Aqui, o peixinho. Vai virar na mão de vocês, ó. Aí, ó. Isso daí tem uma largadinha no cabreiro, tá? Cortou o pretinho na mão, Rodrigo. Olha a linha aqui, ó. Chega a linha, rapazé. Cadê o preto aqui, ó. Olha a linha aí, vai passar na tua. Aparou, Rodrigo, já. Ó o outro. Puxa logo, Rodrigo. Cara, olha o latãozão que aparou lá. Os caras vão achar que foi eles lá. Você é louco Ó, pipãozão aqui Já já vou subir do YouTube, hein, rapaziada A gente tá aqui bem no finalzinho, mano Que o sol tá aqui do outro lado, tem que gravar por aqui, ó Muito pipão, mano, tá maluco Ó, 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 cortou Vitor cortou uma lá embaixo, não peguei o relo, lavando lá Mano, eu não vou gravar os relos por enquanto, rapaziada Só os pipão, mano Quando eu for lá pra Muvuca eu vou gravar os relos Já bateu Parou, parou, passou Ó, pipão, parado Caraca, meu Parou já, ó Será que solta, mano? Soltar não, ó Ai, boleira agora A bosta A bosta Levou Tá aqui pertinho Tá a pé, rapaziada, subindo mais pipa aqui ainda, mano Cara, que loucura esse lugar, mano Mano, é muito cedo ainda Olha isso Já, já vou subir o do YouTube, mano Vou pôrrelo Cara, olha as pipa aqui Olha esse daqui do Flamengo Que da hora Cadê? Irado, mano Irado Tá maluco Esquece Muito pipa, mano Muito pipa Oito horas da manhã E os caras falaram que tá vazio ainda, hein Ó É louco A loucura aqui, rapaziada Cotei, a parou Olha o outro lá, parou também, hein Ó o que voando aqui em cima também, ó Mano, é muita chipa É muita chipa Ó a loucura Olha, voou o latãozinho, ó Caralho, os moleque vai desesperado, mano Ó o tio, ó o tio lá Ó o tio no meio das crianças Caraca, mano Vocês da onde é daqui de São Paulo mesmo? Vocês da onde é daqui mesmo? Ó a estoura, hein A gente é lá da Baixada, mano Certo Ó a estoura, hein